E aí rapaziada, muito beleza pra vocês galera? Tô muito feliz aqui, hoje meu aniversário aí então E tô muito feliz porque eu tenho Deus na minha vida Tenho minha família do meu lado E tenho vocês inscritos que eu amo demais Coraçãozinho pra todos vocês Eu amo todos vocês aí galera Muito obrigado a cada um de vocês que compartilham os meus vídeos nas redes sociais Dão o seu coraçãozinho aí, o seu curtir aí, o seu joinha Muito obrigado mesmo a todos vocês aí que assistem os meus vlogs todos os dias galera Tô muito feliz aí, a cada um mesmo aí que tem fortalecido o canal aí Beleza galera? Muito obrigado aos patrocinadores aí que sempre tem patrocinado Lembrando você que tem a sua empresa, a sua marca, o seu produto ou o seu comércio E queira divulgar aqui com a gente galera É isso aí, eu divulgo aí o seu trabalho aqui nos meus vídeos E a gente conversa aí, você segue lá no Instagram Que é Martins Daniel Rodrigo E eu estarei lá conversando com vocês a respeito aí dos sistemas burocráticos Eu vou fazer um precinho camarada aí Pra estar divulgando o seu canal, a sua loja, o seu comércio, o seu produto A sua marca Então vamos lá galera Vocês aí me ajudam e eu ajudo vocês Beleza galera? E eu tô muito feliz aí porque esse aniversário aqui 26 anos aí, 26 anos na buta da vida aí 26 anos vivendo E que venham mais e mais E o canal aí tá crescendo, graças a Deus Uma marca aí histórica Eu nunca imaginei que ia ter um canal com 496 inscritos E olha aí, esse é um sonho realizado É um presente de Deus pra minha vida Galera, vocês aí todos os dias me assistindo Muito obrigado mesmo a cada um de vocês Valeu aí pelo apoio Valeu pelo incentivo Pelo encorajo... Por aí Pelo encorojoamento Ah, sei lá, eu não sei muito bem falar essas palavras Encorajamento Eita pinga Encorajamento de vocês aí Pela força, pelo apoio E eu não vou cortar isso no vídeo Porque aqui no meu canal galera É um canal que eu procuro ser autêntico, verdadeiro E não gosto de falsidade Não gosto de coisas forjadas Pra mim tudo aqui é na maior integridade Na moralzinha mesmo Beleza galera? Então eu agradeço a cada um de vocês E tamo junto É isso aí rapaziada Valeu!